Todo sofrimento eu deixei pra trás Eu canto funk em busca de paz Tô no meu corre e sempre quero mais Buscando tal conforto pros meus pais E agora Deus abençoou minha caminhada E agora Deus abençoou minha caminhada E o jogo virou Agora eu taco machia no robô E o jogo virou Ex-menor sofredor, agora vencedor E o jogo virou Agora eu taco machia no robô E o jogo virou Ex-menor sofredor, agora vencedor E o jogo virou Todo sofrimento eu deixei pra trás Eu canto funk em busca de paz Tô no meu corre e sempre quero mais Buscando tal conforto pros meus pais E agora Deus abençoou minha caminhada E agora Deus abençoou minha caminhada E o jogo virou Agora eu taco machia no robô E o jogo virou Ex-menor sofredor, agora vencedor E o jogo virou Agora eu taco machia no robô Agora eu taco machia no robô E o jogo virou E o jogo virou Ex-menor sofredor, agora vencedor E o jogo virou Ex-menor sofredor, agora vencedor Ex-menor sofredor, agora vencedor E o jogo virou Ex-menor sofredor, agora vencedor Agora eu taco machia no robô E o jogo virou